Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem guarda-chuva infantil por apenas 10 reais, só 10 reais. Mas se quiser tem também boiga infantil por apenas 10 reais, só 10 reais. São mais de 50 mil itens à sua inteira disposição. Na Legítima Super 10 você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais. Na Legítima Super 10 tem calçados, tem confecções para toda a família, tem brinquedos e muito mais. É a loja inteirinha, mais de 50 mil itens à sua inteira disposição pelo preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem ferramentas, tem calçados, tem confecções, brinquedos para meninos e meninas e muito mais. Qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais. Tem uma infinita variedade de opções para você presentear a quem você tanto gosta. Pelo preço único de 10 reais, porque na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem potes plásticos, tem jogo de copos, tem muito mais, tem panelas e variedade incrível de opções para você presentear a quem você tanto gosta pelo preço único de 10 reais. Então não perde tempo, vem para a Legítima Super 10 na Dr. João Colim, número 125. É bem no centro em Joinville, na Legítima Super 10. Qualquer produto da loja, você escolhe e paga apenas 10 reais. Tchau, tchau, tchau.